Eu só quero saber o que você tá esperando Com esse teu papo furado quase me enrolando Consegue quase sempre quem quer Eu tento me livrar e não consigo e fico no seu pé Tu é minha mulher Não queria ser, sem querer desmerecer Mas se o momento não é de briga, então estresse pra quê? Pra resolver O que? O que é que você vai querer? De quê? Agora com você sou eu as mamadas Confesso que me molho com a sua chegada Eu sei Mas também quero ser valorizada Quem sabe ser amada? Tratada como donzela Sem ter que dividir você com a raça velha Eu sou mais eu que ela Eu também prefiro, te quero e te admiro A você me refiro quando eu digo que tô carente É só você que me entende Acaba com meu drama, se deita na cama Comigo Contigo só se for eu mais ninguém Não quero ser galinha no cardápio desse teu harém Quem muito quer nada tem Você tem sorte que eu não consigo me soltar da sua garra Não quer dizer que você pode meter uma marra Onde é que vai parar com a farra? Sim, dentro do possível ao meu alcance Só quero ter a chance de te levar pra outro lugar e dar um lance Também não é assim meter a mão e ir levando Primeiro quero saber quem você anda pegando A sua confiança excessiva Me joga pra baixo e mostra que ainda tô viva Fica com a preta, branca, loura Só me procura quando todas te dispensam Vai a loucura, cachorro sem dono Eu confio no meu taco É bom, mas não é isso É que você sabe meu ponto fraco Quando fala, quando me toca, quando liga Penso no seu corpo, dá um frio na barriga Saudade dos abraços que você me dá Deixa eu te abraçar Não chega perto que eu não aguento falar Você vai ter que me ouvir Eu sei que na manhã seguinte você vai sumir É sempre assim Xii, não vou não Tô afim de te levar pra subite de patrão Pra zelar reconciliação Uh, não sei não Eu vou ser 12 horas de prazer Num motel tipo luba de mel Só lazer Você vai ter que me convencer Gastar saliva, vou ouvir na moral Sem ser agressiva, porém Veja bem o que você vai falar Se o papo não for reto a gente vai se estressar Sem estresse Nega, que eu sei que tu gosta Quando eu passo meu cavanhaque nas suas costas Se você quiser a gente faz uma aposta É só você deixar eu falar perto do ouvido Aí eu duvido que você não entra no carro comigo Tira lingerie e me chama de seu marido Que lindo Ninguém se regula Depois que esvazia a garrafa de amarula Te levo a loucura Agarra o seu cabelo com força e com ternura Não ligue para aquela que eu peguei na rua Se é pra você a toda hora Que a minha saudade tá sempre dura Relacionamento moderno A gente se dá bem Sem dever satisfação a ninguém Igual a gente não tem O bagulho fica doido A temperatura passa de cem Não vai e vem Vai e vem nada Que se é cachorra da sua Que conversinha é essa de outra Que tu pega na rua É que eu tava pensando Fica quieto que você tá gaguejando Não quero mais ouvir sua voz Esqueça essa ideia de ficarmos a sós Não faz assim Calma Mal se eu fosse louca Te dou condição Você me fala de outra Fico com água na boca Mas não posso me render A você que não se cuida E não faz por merecer Peraí Se for falar daquela despegada Cala a boca Vai embora Que eu não quero mais ouvir Olha só A nossa noite acaba por aqui Se deixar vou te agredir Insiste vai ser pior Não acreditou Achou que tava tudo no seu nome Escorregou e se arrasou Não quero te ver aqui A fila já altou Você caiu e não notou Melhor sair E aí? Não quero você invadir na minha vida Não? Na minha casa pra você só tem saída Só? Iludida Achei que tu tinha mudado Tem coisas que não mudam Tu continua safado Pra mim você é coisa do passado Homem igual você tem mais É que ser porneado Já tem outro negão engatilhado Safado Sem briga Não me trate como se fosse inimiga Vai embora e depois você me liga Só não demora que já tem outra na fila Sem briga Safado Sem briga Sem briga Safado Vamos parar de brigar, pelo amor de Deus. Valeu, bico! Valeu, meu!